Se teu caminho não conhece o meu Se só dos sonhos posso te abraçar Se essa vontade cá me azar É que não dá pra segurar E os que há tempos guardei pra você Vários abraços todos pra te dar Mas me faltou coragem pra dizer Que minha vida é te amar Prometo dar-te amor Desse meu peito agora Fazendo o meu sol Traços da nossa história E ambos seremos um Uma transpiração Uma só voz, um só cor Um só jeito E mesmo coração Um só voz, um só voz Um só voz, um só voz Um só voz, um só voz Um só voz, um só voz